Quando se fala da renúncia, da renúncia verdadeira, isto é um fato interno e que depois de realizado, depois de realmente instalado, depois que a renúncia realmente aconteceu, aí é que a vida externa vai mudar, aí é que isto vai produzir mudanças na vida externa. Então, quando se fala na vida consagrada que é preciso a renúncia contínua e prática, está se falando desta renúncia total, geral e interior. E não se está pedindo que a pessoa renuncie a isto ou aquilo que é do mundo, em princípio, porque ela no fundo pode estar querendo se ver livre daquilo. Então aproveita esta doutrina para renunciar. Então, ninguém engana a verdade, ninguém engana. Estão dizendo, eu vou renunciar à família. Isto é facílimo? Para alguns, é o que ele estava esperando. Não se trata disto, não. Se trata da renúncia interna. Se trata de internamente você se despir de tudo. E tudo isto é muito simples. Mas na hora de você renunciar a você, aí é que vem o trabalho. E aí é que vem o trabalho. E aí é que vem o trabalho. E aí é que vem o trabalho.